Olá, tudo bem? Olha só, eu hoje preciso compartilhar com você uma experiência que eu vivi hoje, né? Tô aqui eu toda molhada, sem make, né? Com todos os desafios as meninas me entendem, né? Sem nenhuma maquiagem, descabelada, tô aí banho de chuva, molhada, mas eu precisava partilhar com você essa experiência que a gente precisa aprender com cada momento da nossa vida, né? Ao chegar pro meu local de caminhada, né? Que eu faço todo dia, minha corridinha matinal, eu hoje acordei, o tempo estava nublado, mas o sol se despontando, eu pensei, não, eu vou caminhar assim mesmo. Quando eu cheguei no local de caminhada, tava tão nublado, mas tinha um sol assim, querendo dar os seus primeiros raios. Eu confio no sol, vambora, vamos lá, vou caminhar, vou correr. Ao iniciar a corrida, o que que aconteceu? A chuva começou, né? A chuva começou a cair e ela foi se intensificando. Mas aí eu resolvi que não é uma chuva que me faz, né? Desistir do meu propósito. Não vai ser uma chuva que me faz parar de caminhar. E eu não era a única. Várias outras pessoas aqui também junto comigo caminhando. Então eu quero te dizer o seguinte, não deixe que a chuva te impeça de caminhar. E aí eu te peço, né? Eu te peço pra você refletir. Qual é a chuva que vai te impedir de caminhar? Qual é a chuva que está hoje te impedindo de caminhar, né? E outra coisa, ao correr na chuva, eu percebi que ali eu posso me fortalecer, né? Ao encarar a dificuldade, eu percebi que ali eu posso me fortalecer. E adivinha? Hoje eu me superei. Hoje eu corri muito mais. Normalmente eu vou correndo e volto caminhando, né? Hoje eu fui e voltei na minha corrida, né? Me superando. Então muitas vezes o obstáculo, ele te fortalece, ele te empodera, entendeu? Desde que você não tenha medo de enfrentar esse obstáculo. E eu tô aqui hoje, né? Vencendo, fazendo esse vídeo pra você, vencendo mais um obstáculo. E é fazer um vídeo totalmente descabelado, toda horrorosa. E mesmo assim, e mesmo assim, o mais importante não é o make, o mais importante não é estar perfeito. O mais importante é realizar. E realizar da melhor forma que você puder. Não paralisando. Sabe por quê? Porque a tempestade passa. A chuva já passou, né? A chuva já passou. O sol volta a brilhar. E quando o sol da oportunidade chegar, onde que você vai estar? Amedrontado? Sem ter dado nenhum passo? Sem estar preparado? Ou você vai estar bem preparado? Ou pelo menos mais preparado do que se tivesse paralisado? Pense nisso, entendeu? Não permita que as dificuldades te amedrontem. Não permita que as dificuldades te paralisem. Se perceba como uma pessoa forte, entendeu? Porque você é forte. E quando a gente caminha e quando a gente não se deixa paralisar, a gente percebe que não é único. Sabe? Que outras pessoas também estão nessa mesma trajetória. E se você não seguir adiante, você vai estar paralisado, despreparado. E quando o sol da oportunidade chegar, como que você vai aproveitar se você não está munido da força necessária para aproveitar a oportunidade, ok? Então não se enfraqueça. Não se permita enfraquecer, certo? Então esse é o recado que eu tinha hoje pra você. Eu, Claudete Pessoa, super coach, estou sempre, sempre pensando em você, em te fortalecer, em mostrar que você é, assim, é super, entendeu? Você pode ser super, basta você tomar a sua vontade, a sua decisão nas suas mãos e seguir e enfrentar a chuva. E olhar bem no olho das suas dificuldades e falar assim, você não me impede de seguir. Você não vai me impedir de vencer, ok? E aí? Qual é a chuva que você vai enfrentar hoje para dar os seus primeiros passos rumo à sua vitória, ok? Pensa nisso. Tchau, tchau. Agora eu vou, assim, né? Agora eu vou, eu vou lá agora me ajeitar e buscar, mas eu estou vitoriosa e feliz. Espero que você também esteja feliz. Tchau, tchau.